Amor Sem Barreiras 1961, dirigido por Robert Wise e Jerome Robbins. É um clássico do cinema musical que aborda questões sociais e raciais em meio a uma história de amor proibido. Baseado no famoso musical da Broadway, o filme nos transporta para as ruas de Nova York e nos envolve na história de Tony e Maria, dois jovens apaixonados que pertencem a gangues rivais. Uma das maiores realizações de Amor Sem Barreiras é a sua capacidade de retratar as tensões e preconceitos da sociedade da época. O filme aborda temas como ódio racial, a violência das gangues e a dificuldade de amar alguém que pertence a um grupo considerado inimigo. As performances no filme são excepcionais, com destaque para Natalie Wood e Richard Beimer nos papéis principais. Cada ator transmite a paixão e a vulnerabilidade de seus personagens, tornando a história de amor central do filme ainda mais cativante. Amor Sem Barreiras aborda temas como a busca pela aceitação, a luta contra os preconceitos e a esperança de um mundo melhor. O filme nos faz refletir sobre a importância do diálogo e da compreensão mútua na superação das barreiras impostas pela sociedade. A direção de Robert Wise e Jerome Robbins é habilidosa, combinando cenas de dança energéticas com momentos de tensão dramática. A coreografia icônica das cenas de dança acrescenta um elemento visualmente impactante ao filme, transmitindo emoções intensas através do movimento. A trilha sonora, composta por Leonard Bernstein e Stephen Sondain, é um dos pontos fortes do filme. As canções como Samuel e Maria se tornaram clássicos e ajudam a contar a história e a expressar as emoções dos personagens de forma memorável. Amor Sem Barreiras recebeu aclamação da crítica e ganhou 10 Oscars, incluindo o melhor filme. O filme é amplamente reconhecido como um marco do cinema musical e como um importante comentário social sobre as divisões raciais e a importância do amor e da compaixão, para superá-las. Em resumo, Amor Sem Barreiras é um filme cativante e emocionalmente impactante que nos leva a refletir sobre as barreiras sociais e raciais que impedem a expressão do amor verdadeiro. Com suas performances marcantes, direção habilidosa e trilha sonora icônica, o filme nos convida a questionar os preconceitos e a lutar por uma sociedade mais justa e inclusiva. É um exemplo do poder do cinema em promover a empatia e a compreensão entre as pessoas, independentemente de suas origens e diferenças. Amor Sem Barreiras Amor Sem Barreiras Amor Sem Barreiras Amor Sem Barreiras